Restabelecemos o contato lá com o Albert, Restabelecemos o contato, então vamos acionar ele. Albert Silva, você trazendo as ocorrências policiais. Pois é, Israel, bom dia pra você mais uma vez, pro amigo que tá ligado, ouvindo a Cultura FM, assistindo aí a TVC Canal 13.1. Olha, vamos falar aqui, ó, a Polícia Civil de Brasileira frustou na tarde de ontem um golpe que seria aplicado a uma seguradora. Presta atenção nessa história aqui, ó. O homem de 40 anos, ele procurou a delegacia de polícia pra registrar uma ocorrência de furto em sua residência, cujo fato teria ocorrido há duas semanas atrás, Israel. Segundo o comerciante, durante uma viagem pra praia, ladrões teriam entrado, invadido a casa desse homem, arrombando uma porta, furtando dois notebooks, um telefone celular e um iPhone 13 e várias joias. Os investigadores suspeitaram do caso, né, pois os objetos que a vítima, né, alegou terem sido subtraídos, eram semelhantes aos objetos que, de fato, foram furtados na mesma residência no mês de abril. Aí começou uma história meio confusa aí. Mas sem que ocorresse esse arrombamento aí. Além disso, a demora de comunicar à polícia, o fato de ter alegado que o furto de um telefone celular novo, que teria ficado em casa durante a polícia. Durante, né, essa viagem, intrigou um pouquinho aí a polícia. Os policiais suspeitaram que poderia se tratar de uma fraude contra o seguro, né? Aí os policiais fizeram diligências no local, acompanhados de peritos, fizeram a perícia criminal. E aí, Israel, não foi constatado nenhum vestígio de arrombamento. A polícia ficou assim, ó, tem algo errado aí. Além disso, testemunhas, né, inquiridas aí pelos agentes, afirmaram não ter ocorrido nenhum furto no local durante aquele período que ele falou. Até mesmo, Israel, um familiar ouvido pela polícia civil relatou que a intenção dele era registrar um falso boletim de ocorrência para receber o seguro, recuperar o prejuízo do furto anterior, que na época daquele fato, a residência não tinha contrato de seguro nenhum. Lógico, esse suspeito, ele vai responder por crime de estelionato na modalidade de fraude contra, né, essa seguradora, estando sujeito aí a uma pena que pode variar de um a cinco anos de reclusão. É golpe em cima de golpe, né, Israel Spindola? É golpe em cima de golpe, né, Israel Spindola?